Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho, mais um episódio do nosso querido Bleach das coisas da sériezinha, né cara? Vamos lá, velho, o que que vai rolar, cara? E aí galera, antes de a gente ir pedir pra você deixar aquele likezinho marido aqui embaixo, não se inscrever no canal A arte vai assinar é muito importante, minha cara, eu sou um membro, né velho? Parece que tem muito conteúdo exclusivo, né cara? Com certeza, só dar uma olhada aí, tem bastante conteúdo, tá? Vocês não vão se arrepender, mais de 300 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada, vale muito a pena, tá bom? Pessoal que já é membro, é só agradecer, valeu pela força Obrigado, Gabriel, que ficou agradecimento mais que especial aí pro HBM Valeu pela força em cena, e bora lá, né cara? Exato, foi muito bem, muito bem pra esse apoio, incrível, incrível, incrível Só tenho que agradecer, e cara, agradecer as lendas aí, não posso deixar de falar, não posso deixar de citar, né mano? O Gabriel, The Legend, e claro, agradecer também ao Zerick, vocês vão dar massa Muito, muito obrigado, gente, cara Agora sem mais delongas, mano, bora lá? Bora Então, mano, chinês, let's go Ok, vamos lá, velho Um Dois Três Vai Vai de novo Acorda de novo, por favor Um Dois Três Vai É como se fosse desfazer, né Sim A A Como é que chama isso aí, mano? Como se fosse a Bankai dele Não A Doma A Doma A Doma A Doma A Doma Chorou tudo Aí, ó A pétala que saiu Da Descidência espiritual Puxada dele Ó, e ainda pode fazer isso? Pode Ele é esperto Isso sim Aí, ó Falei pra você que não era Bankai Lápis azul Cara, imagina Imagina a Bankai desse cara, mano Se um dia ele se envolve, velho Nossa É, o próprio Ikako faz isso também, tá ligado? Uhum Tá ligado? Tchau 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Eu uso, ele usou contra outro cara Só que ele não usou full power, né? Não, tipo, não é? Não sugou o cara até o power Não, contra o outro foi, é então Mas ele usou? Usou, sim, mas né Ele acabou de falar que prefere morrer do que usar E ele errou, mano Ele falou hiero, é sério Mas ele falou a dureza Acho que esse Do hiero, essa é tipo a pele dele Ah, tá Aí ele falou, já lutou contra o Arancara antes, né? Aí ele falou já Ih, cara, cheio de mal Deixa ele botar a segunda forma Da lança dele, começar a fazer a lança dele De... 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 Quer ver? Não vai mostrar a luta deles, é Mano, a luta do Ikako, acho que pra gente ter mais foco nele vai ser a última desses É... Pode saber E só depois que a gente vai falar desse capitão Tem que tomar cuidado com esse maranço Tem umas lâminas na mão também, né? Sim Cara, esse cara tem muito pouquinho foco dele, a gente nem sabe como é os poderes dele, como é que ele luta Então... Um quinto oficial Exacto! Você viu ele falando? Vi Tô vendo anime Como é que eu não ia ver Ai... Olha, quer se mostrar, né? Mostrou né? Uhum Mas você sabe quem pode se mostrar Muito, cara Ah, eu sei muito o que você tá falando, velho Os membros do canal, pode se mostrar Porque é verdade o que eles falam, né, cara Cara, mais de 300 vídeos já pronto Todo o conteúdo antecipado do canal O Brit muito antecipado Caraca, diversos elementos exclusivos, né, mano Sim, e não é mentira, cara É verdade E falarem isso é verdade absoluta Parece que é mentira Ah, mais de 300, mas não é verdade Nossa, ele tá acabando com a própria máscara Ah, pode estar ficando mais forte Cada vez que ele dá uma Como se fosse igual o tapa-olho do Game Pass Tá ligado? Sim Ele ainda tem um tequinho pra arrancar Tem Então ainda não tá 100% Ah, é Tinha a luta Tinha esquecida Esse cara aí também, né Essa é a que tava mais pessoal aí É Que fala do Jin, né Do Gim O Jin? É Gim, né É É É, o Jin é o do Lo, né, mano Ah Eu quero ver Eu quero ver a espada dele em ação, mano Eu também quero E aqui já tá na segunda forma Esse cara aí parecendo um dragão Uhum Olha lá, uma ave Você conhece a ave de rapina? Não É essa? É Rock De Saren Priscil Beng Já se reflını E aqui já fala E aí 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 Vou cortar fora elas Nossa Olha isso, Denen Segura Já dá, né? Uhum Mas com uma das asas dele já espantou o vento Foi Aí, ó, era um bait Ele correu Achei que ele ia atacar Ele correu Você é louco Achei que ele ia aparecer nas costas É, também É óbvio, né? Ah, depende, cara, o que é óbvio Pra mim não é óbvio pra eles, né? Sabe o que eu faria se fosse esse cara? Aí eu ia destruir todo o telhado, mano Não é ruim Aí eu ia chegar no cara e não ia me enfiar no buraco Cara, aí era perfeito Ele ia largar o cara e correr pra torre, né? Já pensou? Ele correu e aí ele vai pra torre Já era Prédiozinho aí Ele fez o que eu disse, né, mano? Que ideia idiota desse maninho loiro, né, mano? Entrar dentro do prédio Aí eu cadizava pra cima dele E aí, vamos liberar Engraçado que esse cara tava com a espada do 2 liberada E não tá mais agora Uhum É Justamente Tá fazendo exatamente isso Onde ele A estatua, né? Eu acho que ele liberou o limite, hein? Não é limite isso daí não, hein, mano? Acho que ele usou alguma parada aí, velho Usou mesmo Ih, a Zaza multiplicou, você viu? Agora não sei mais, são 4 Chegou aí a parar? Vi Ah, ficou esquisito, né? A gente tava mais legal a transformação Agora tá com a cabeção, bicho Acho que tá bom assim Aí, ativou as impactas dele Ah, deixa ele entender como é que fez a espada dele Olha só Já meteu ele o peso na asa, já Muito bom Mano, mostrou ele cortando, né? Uhum Ah, tá Na hora que ele deu o parry, né? Isso aqui, né? Não foi tão forte É É É, a espada dele não corta, né? Tiziona a peso Muito maneiro Sim Quer dizer, ele deve cortar, né? Mas, tipo assim, você viu que ele passou ali nas asas e não cortou, né? Tipo, só passou mesmo Aham Ele tá com... Ele não é um guerreiro Ele é um... Não quero ser um guerreiro, né? Mas a gente sempre deu o conceito, né? Que ele fala, não, eu sou um guerreiro, tipo... Igual ao padrão, né? É Não, estrategista cabe bem, né? Fala isso pro empate, você vai ver o que ele fala Não, mas o que é empate é outro patamar, né? Porque o empate é maluco, né? Aqui, agora ele já ganhou, né, mano? Mas eu... Sabe o que ia ser legal, mano? É Se, tipo, dois ganhassem e dois perdessem, mano Pra equilibrar, tá ligado? A guerra Ah, tá Mas nem precisa morrer Só perder, tá ligado? Tipo, aí duas... Duas bagulhas destruídas Só que precisa destruir os quatro Aí, tipo, os outros não conseguem matar os seus dois de boa, tá ligado? Uhum Mano, ele tinha que aproveitar agora que o Pichu tá no show e passar a espada mais um pouquinho, Entregado, tipo, vai passando, mano, né? Olha lá, levantou E olha essa música É muito boa a trilha sonora do Bleach Cara, é muito boa, velho Ih, mas eu acho que ele já derrotou, viu, amigo? Tá Olha, português, devorar a pluma É É, pode acontecer que esse cara não pode chegar perto, tem que ser só atacando de longe Vamos lá As duas dessa vez Mano, mas ele tinha que fazer mais Aproveita agora e espama Pum, pum, pum Ele não tem mais chance, né? Fala, tudo bem, né? Aham Aí, agora essa parte tem a lembra, né? Olha lá Ó Caraca 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 Nossa Ele não poupou, mano Só um brum É Vral, mano É Vral no Arancar, velho Foi A missão foi dada e executamos os caras Não teve jeito, velho Caramba Eu não esperava essa dele, mano Nossa, cara Mas é um pouco que eu não esperava O peso desse cara, tá? Esse cara é diferente de tudo que a gente já viu, mano Ele fala que eu sou um guerreiro Não gosta de lutar Não quer lutar Lutar uma merda Ele é o posto do Ishigo, do Zaraki Só que, mano, é aquilo, né? Ele mandou um guerreiro Um guerreiro não importa pra sua vida, hein? Obrigado, puxou Foi Muito bravo Mas é isso, rapaziada Queria agradecer todo mundo que tá achando aqui De coração mesmo É, antes de ter aquele likezão bolado E é isso, mano Tá com o que você quer acrescentar? Não Então, galera, muito obrigado Teixeira de coração E valeu Falou Falou Aqui fica um agradecimento mais que especial Aí pro HBM Muito obrigado pela força insana O estouro Se você estiver bravo demais Valeu, né, cara? Exato, mano Como foi muito bem dito, galera Como foi muito bem dito Muito obrigado mesmo De coração, cara Por dar esse apoio incrível Por o ajudamento do canal de pé E, cara, ó Só agradecemos mesmo de coração, ó O brabo E é isso, né, mano? É isso, cara Falou Pela